Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é aquele vídeo de produtos recebidos do mês Tem mais de um mês e tem muita coisa, a maioria das coisas eu nem vi ainda Então eu vou mostrar, vou me surpreender junto com vocês Esses produtos eu recebi de assessoria e de marcas pra mostrar as novidades Então eu acho que esse vídeo é legal porque ao invés de ficar postando várias fotos no Instagram Das novidades, eu venho aqui em um vídeo mostrar os lançamentos das marcas e tudo mais Bom, vou começar, tem coisa que eu já abri, tem coisa que eu não abri Primeiro da Clinique, esse kit que é novo, All About Shadows Tudo de sombras, vem nessa embalagem, bonita e luminosa Vai refletir muito pra vocês E no último vídeo que eu fiz desse tipo, vocês falaram que eu não tava mostrando os produtos e as coisas direito Mas é porque senão o vídeo fica muito longo No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar tudo com mais detalhe, então se ficar longo, me perdoem A embalagem ela reflete, então não sei se vai dar pra ver direito Essa aqui é uma sombra que se chama Pacific Coast, unitária, verde Daí vem uma sombra que se chama Blackberry Frost, na verdade é um dúo de sombras É... Lilás e grafite Muito lindo E daí vem um quartetinho que se chama Genas Essentials Assim E tem sombras neutras Eu ainda não testei essas sombras, depois eu conto pra vocês Eu achei a embalagem super bonita E quando vem produtos, quando eu mostro produtos em kits bonitos assim Nem sempre vai vender o kit Às vezes é só pra mandar pra blogueira, pra jornalista e tudo mais Só pra mostrar o lançamento Agora da Avon É... esse perfume que se chama Far Away Gold A embalagem é super bonita E eu já espirrei É bem gostosinho É... é um lançamento de perfume Nessa embalagem Então fica aí a dica Bem bonitinho E bem gostoso Ele é meio... ele é bem doce assim É gostoso Bom Daí da quem despernice Veio nesse saquinho Já tirei da caixa da embalagem É... São vários batons Já vou abrir todos e mostrar pra vocês São cinco batons da coleção de outono e inverno, eu acredito É... todos eles são mate O nome é mate veludo alguma coisa Então tem um vinho, tem um roxo Tem um rosinha, tem um vermelho E tem um nude Todos muito lindos Testarei e contarei pra vocês Eu tô louca pra experimentar principalmente esse mais escuro aqui Que vai tá super em alta Da L'Oreal eu recebi duas águas termais Uma da Vichy e uma da La Roche Possei Eu nunca usei da Vichy Já usei da La Roche Não sei se fala Possei ou Possei Enfim É... água termal, super gostosinho E eu não sei se tem diferença Se vocês já usaram várias marcas Me digam aqui no comentário se elas tem diferença E... essas duas marcas são da L'Oreal Por isso que veio na sacolinha da L'Oreal Outra sacolinha da L'Oreal É... é um produtinho da Vichy Que é o Norma Derme Total Mate É... anti brilho É um gel fresco toxico E é este aqui É tipo... deixa eu ver É um... anti brilho É tipo um hidratante Anti brilho pra pele oleosa e tudo mais Tô louca pra usar essa linha Que recebi várias coisas Da L'Oreal também Veio esses BB Creams É... a única novidade deles Não mudou em fórmula nem nada É que agora tem a cor escura Antes tinha a média clara e agora tem a escura Então essa é a novidade Desses BB Creams Eu já usei... é... Não são os meus preferidos Porque eu acho que eles são um pouquinho oleosos Prefiro os da Maybelline Bom, daí da Clinique tem esse Ai... beijinho chubstick É... tem dois de lábios e um de olhos Tem o Intense Que deixa a cor mais intensa Mais viva É este aqui na cor 05 E esses chubsticks É... pra lábios Eles são bem hidratantes Eles tratam o lábio como se fosse um hidratante labial Mas... um batom também Esse aqui é na cor 01 É o chubstick normal Porque ele não adiciona tanta cor Então ele não é o Intense, ó Ele é mais clarinho Mais efeito de gloss, sabe? E daí tem esse aqui Que é na cor 03 Mas ele é pra olhos Eu não conhecia Eu acho que é novidade Olha que lindo É um... uma sombra cremosa em bastão Olha que linda Estou louca pra testar E eu acho que tem várias cores Não só essas E é isso aí Bom, daí da Veleda Eu acho que é assim que fala Essa marca aqui Veio este... Hidratante corporal E este... Creme de ducha É assim que fala? Body Wash Dessa linha Citrus Eu já usei esse creme de ducha Esse Body Wash Esse Body Wash Eu gosto bastante E daí o hidratante corporal também Só o hidratante é novidade É da mesma linha Então... Veio isto Da Clinique novamente Veio o CC Cream Eu nunca usei nenhum CC Cream A minha é na cor Light E eu tô louca pra testar Ó, a embalagem é assim É tipo um BB Cream Não sei o que muda Eu acho que é a mesma coisa que o BB Cream Vou pesquisar E eu posso fazer um vídeo pra vocês Porque eu também recebi O CC Cream da Smashbox Então eu posso fazer um vídeo Falando de CC Cream E comparando Um com o outro O que vocês acham? Me deixem aqui nos comentários Que eu quero saber Se vocês querem e tudo mais Da Idapantene Eu recebi essa linha Reparação Rejuvenescedora Que veio um shampoo Um condicionador Na verdade Um shampoo, um condicionador E essa ampolinha Que tem o embleminha do Brasil Porque agora Tudo por causa da Copa Vai ter alguma coisa falando do Brasil E... Somos brasileiros E tudo mais E não foca Enfim Essa linha aqui Deixa eu cheirar Tem cheirinho de Pantene E daí veio um adaptador Tá escrito assim Estamos te dando um adaptador universal Para te manter conectada Em todas as tendências de beleza Em qualquer lugar do mundo Meu Eu amei isso É um adaptador mundial De tomadas Sabe? Meu Maravilhoso Pantene Eu amei Olha Tipo Tem várias entradas Eu adorei Obrigada Amei Bom Vamos lá Daí Da Vichy Nessa sacola Que eu sem querer destruir Veio a linha É... Norma Derme E é uma linha específica Para 20 anos Tá escrito Meus 20 e poucos anos Eu vou fazer 20 anos agora Então Perfeito É... E vem vários produtos E eu tô... Eu quero, sabe Tipo Usar só essa linha Para poder contar Para vocês O que eu achei Porque eu sempre quis usar É... Vem um gel de limpeza profunda Um sabonete em barra Um... Loção adstringente E... 3 em 1 Que é cleanser É tipo um sabonetinho Esfoliante E máscara Tô louca Para usar essa linha Dos meus 20 e poucos anos Irei fazer 20 e poucos anos Quer dizer 20 anos Daqui a pouco E estou louca Agora vai começar a parte De abrir as caixas Oh yes Da Avon A linha nova de esmaltes Veio esse bracinho E... 5 esmaltes Da coleção Acredito De outono e inverno Veio um amarelo Um cinza Um azul Um roxo E um meio Rosa Estes aqui E para falar a verdade Eu não gostei muito Dos esmaltes O que eu mais gostei Foi esse aqui Que é tipo um prata E... Vou falar o nome Para vocês O amarelo Se chama Hashtag Mostarda Trend Esse aqui Se chama Hashtag Nude Chique Esse aqui Se chama Hashtag Azul Perfeito Esse aqui Se chama Hashtag Vinho clássico E esse aqui Se chama Hashtag Goiaba 20 Nossa Esse vinho é bem bonito Gostei Eu estou amando Vinho Essas cores Então Coleção De esmaltes Da Roger E Galê Não sei se é assim Que fala Veio esse creme Hidratante Para as mãos E para as unhas É... De manteiga De carité Ai, ai, ai Voou Essa embalagem Parece uma ampolinha De cabelo Quando eu vi Eu achei que fosse Uma ampola De cabelo Hum Adoro Cremes de mãos Porque eles são Cheirosos Vou passar aqui Só pra Hum É super cheiroso Então Novidade Da Roger E Galê Esse creme de mãos Estou abrindo Essa cola De caro Esquício aqui Da L'Oreal Também Que Roger Também é da L'Oreal É... Laboratório Dermatologico Encontre... É da La Roche É da La Roche Adoro La Roche Active C10 Concentrado Antirrugas Intensivo Eu não tenho rugas Porque eu não tenho 20 anos Darei para minha mãe Mami Presente Dia das mães Garantido É... Indicação Rugas e perda De luminosidade Na pele Resultado As rugas São atenuadas E a luminosidade É recuperada A pele Se torna Refigorada Luminosa Uniforme E sua proteção Antioxidante Natural É reforçada Quando esses produtos Da La Roche São em prata Eles parecem ser Muito mais profissionais Não? Muito mais Sim Chiques Próxima caixa L'Oreal L'Oreal Paris Eu serve Reparação Total 5 Produto Extra Profundo Ele tem Dois em um Um ele repara Desde o interior E dois ele Sela as pontas Na superfície Sem enxágua Então tipo um Livin Que tem uma Embalagem Super legal Ah E ele é um Pump Que é dois Sabe Tipo Sai dois Produtos Diferentes Sai Fail Um é Vermelho E um é Transparente Então são dois Produtos Tipo sai Diferentes Sabe Porque eles São separados Daí você Mistura E passa Nos cabelos Hum legal Gostei Gostei da Embalagem Testarei E contarei Pra você Ah A próxima caixinha Na verdade é uma caixona Da Tic Tac Tic Tac Quem não ama Tic Tac É Agora para começar 2014 Com o pé direito Tic Tac Traz mais uma novidade Dois sabores campeões Para adoçar O nosso dia a dia Conheço o novo Tic Tac Massa Verde E Tic Tac Maracujá Gostaram? Tic Tac Massa Verde E Tic Tac Maracujá Que acaba de entrar Para o time da pastilha Preferida de todo mundo Olha que legal Hum Ah Olha Tem os Tic Tacs normais O Laranja O Tormenta E esse aqui Que é muito bom Que se chama Sabor Morango E agora Tem esse novo Tic Tac Que é Verde Amarelo Por quê? Por causa do Brasil E tudo mais Experimentarei E contarei pra vocês Eu adoro Massa Verde E Maracujá Venha Experimentarei O de Massa Verde Tem gosto de Massa Verde De Maracujá Hum O de Maracujá É o meu preferido Então Eu acho que estará logo Para vender Tic Tac do Brasil Uhul Bom Nessa mesma linha Tem novidade Da Trident Trident Tweet Music Apresenta Skank São dois sabores diferentes Um sabor É de Hortelã intenso E o outro sabor É de Melão-limão A embalagem bonitinha Eu já Comi o de melão-limão E tem gosto de melancia Pra mim O que eu gosto É muito bom E o outro eu ainda não testei Então Novos sabores de Trident Ai meu olho tá coçando Da Colorama Temos alguns esmaltes novos Vários esmaltes novos Uhul É da coleção Pimentinha Temos o Sussurro Que é incrível Estou louca pra usar Temos o Provocante Que é este vermelho Aberto Super lindo O Flerte Que é um vermelho Mais fechado Lindo também O Ardente Que é tipo Um rosa Meio vermelho Na câmera Tá mais vermelho Mas ele é um rosa Bem vibrante Lindo Esse diferente Que fica um efeito De pontilhado Esse se chama Picante E esse aqui Que tem o mesmo efeito Esse se chama Pitadinha Ele fica esse efeito De pontinhos aqui Adorei Os esmaltes Eu não gostei muito Desses efeitos Pontilhados Porque eu não gosto Dessas coisas diferentes Foco E os outros Eu achei lindos Eu vou usar Bom Da Elceve Eselve Eselve Gostaram? Eselve Da Elceve A linha Preparação Total 5 Extra Profundo Mais profundo Do que a Reparação Total 5 Vem shampoo Condicionador Pote de hidratação Essas ampolinhas Que eu adoro Pra levar em viagem E tal É incrível Então A nova linha Da Elceve Bom Tá quase acabando Última coisinha É do Boticário Da coleção Torcida Linda Veio primeiro Essa bolsinha De maquiagem Um perfume Linda Brasil Uma água de limão E patchouli Nativa Spa Pra que que serve Isso Que cheirosinho Deixa eu ver É Uma fragrância Fresca e exótica É tipo Uma colônia Daí veio Uma Necessaire Outra Necessaire E da linha Intense Um duo batom Brasil Infesta Brasil Tudo Brasil Olha Assim Este lado É Verde e amarelo Calma aí Calma É batom verde e amarelo É sério Produção É um batom verde Um batom amarelo Não vai dar pra ver direito Ó O amarelo Aqui E o verde É o duo de batons Verde e amarelo Adorei a ideia De claro Parabéns Bom então Esses foram os produtos Que eu recebi Eu espero que vocês tenham gostado Obrigada marcas Por mandarem as coisinhas Que eu adoro E vou mostrar pra vocês E experimentar Me deixa aqui nos comentários Se vocês querem resenha De alguma coisa Que eu teste E conte para vocês Um beijo E até os próximos vídeos Tchau